Deus está aqui, Deus está aí. Que oportunidade linda Deus nos dá, como meu coração se alegra. Nós estamos só começando mais uma H11. H11 é fé, é vitamina de fé. E eu estou convidando você para ficar aqui com a gente, mais um momento especial da série Guerra Espiritual, Estratégias Vencedoras. Que oportunidade linda esta, né? Você já parou para pensar? É uma oportunidade de Deus para a gente crescer espiritualmente, para nos tornarmos cada vez mais homens e mulheres valentes, sabendo como lidar com as questões espirituais. Mulheres, homens, fortes na caminhada. Eu vou dizer para vocês, estou muito feliz porque eu tenho, inclusive, recebido fotos de queridas e queridos que estão anotando, anotando. Isso é maravilhoso, gente. Eu estou realmente contente, sabe? Porque vocês estão levando a sério aquilo que estou fazendo e falando. Fazendo porque também estou anotando e falando este caderno aqui. Esta agenda, ela é exclusiva para a nossa agenda. É exclusiva para a nossa agenda vitoriosa. Porque nós estamos fazendo uma agenda vitoriosa. A agenda é isso, é o trabalho que a gente tem, são os afazeres, são nossos compromissos, a nossa vida. A agenda, Deus nos dá livre e arbítrio para irmos fazendo a nossa agenda aqui. Eu escolho ter na minha agenda aquilo que Deus quer. Ele mesmo vai ajudando-me a descobrir o que Ele quer dentro deste livre e arbítrio que Ele me dá. Estão entendendo? A agenda de Deus nós não a conhecemos, mas pela fé entendemos que temos a responsabilidade de valorizarmos a vida. E valorizando a vida, a gente vai fazendo a nossa agenda de acordo com o que Deus coloca em nossos corações. Hoje vamos abrir a Bíblia no Salmo 27, verso 3, para continuarmos aqui esta nossa caminhada de fé. O Salmo 27, verso 3. Eu vou usar duas versões aqui. Primeiro o seguinte, olha só. Talvez você ainda tenha dúvidas com relação a essa questão da batalha espiritual, da guerra espiritual. Mas isso é completamente bíblico. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. O que é isso, gente? É a confiança de Davi mesmo em meio à guerra. É. Vamos ver aqui o que diz esta versão aqui que eu quero usar. O Salmo 27, verso 3. Ainda que um exército me cercasse. Cercado, gente. Cercado. Meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim nele, eu confiaria. Maravilhosa essa declaração de confiança. Eu estarei confiante no Senhor. Mas esta confiança aqui é permeada de batalha. Esta confiança é permeada de guerra. Isso se chama guerra espiritual. Força para ir em frente. Força para vencer. Esta é a verdade. Davi estava extremamente confiante. E olha só, eu anotei aqui, agora de madrugada. A nossa oração confiante será um marco vitorioso. Anote aí. A nossa oração confiante será um marco vitorioso. Um marco de vitória. Com os joelhos dobrados ficamos mais altos. Tocamos o céu. Com os joelhos dobrados. Você quer anotar esta frase? Com os joelhos dobrados ficamos mais altos. Tocamos o céu. Está aqui, com os joelhos dobrados ficamos mais altos. Tocamos o céu. Gente, nós podemos tocar o céu. Ficamos tão altos que a gente pode tocar o céu por meio da oração. Isso é maravilhoso. Isso aqui é guerra. Guerra espiritual. Para derrotar inimigos. Para derrotar situações que levam pessoas à opressão. Países à opressão. Nós estamos em guerra. Há exércitos do mal acampados à nossa volta. Acampados ao nosso redor, como diz Davi aqui. Ainda que um exército acampe contra mim. Ou seja, vai ter mesmo. Mas eu não vou temer. Ainda que se declare guerra contra mim. E vão declarar guerra contra você. O mal já declarou guerra contra você. E com a oração nós podemos mudar situações. Hoje eu trouxe uma anotação aqui. E eu quero compartilhar com vocês. Eu tomei conhecimento de irmãos que estão em guerra. Guerra contra o mal. Guerra contra a perseguição. E aqui, ó. Neste episódio. Nesta série, gente. Nós somos convidados a guerrearmos isso. A aceitarmos desafios de guerra espiritual com queridos que estão sofrendo também. Eu quero falar sobre um país chamado Eritreia. Eu estive lá pertinho. Eu estive na Etiópia e recebi queridos da Eritreia. Eu não posso dar detalhes sobre isso. Não posso dar nomes. Não posso mostrar fotos. Eu não posso. Não há possibilidade de mostrar fotos absolutamente. Porque estes irmãos da Eritreia, eles vivem uma guerra intensa com o demônio da perseguição. São os demônios que tomam corações de líderes que, em nome de poder e de ganância, eles perseguem. Eles querem impedir a igreja de Cristo de prosseguir, de crescer, de viver. É isso que a gente vê na Eritreia. E como disse a vocês, eu estive lá na Etiópia, a Eritreia fazia parte da Etiópia. A Eritreia está lá em cima, pertinho do Mar Vermelho. A Eritreia era Etiópia. Mas agora não é mais Etiópia. A Eritreia é um país. Mas a perseguição da Eritreia é tão intensa, é tão intensa que muitos classificam da seguinte forma. A Eritreia é como uma Coreia do Norte. E eles estão em guerra lá. Eu quero compartilhar isto aqui com vocês, para que possamos tomarmos juntos, assim, ou tomarmos a decisão de guerrearmos, de ajudarmos espiritualmente estes queridos. Aqui, ó, nesta série Guerra Espiritual, nós não vamos apenas dar estratégias de guerra, guerra espiritual, mas nós vamos lutar também. Isto aqui é uma luta. Você está comigo? Eu espero que sim. Olha só. Agora está completando 20 anos de uma perseguição terrível do governo da Eritreia com relação aos nossos irmãos cristãos. Quem já leu o livro Sou Ipernicomen pode entender algo. Eu conto em detalhes a entrevista que fiz com Ellen Berrani, uma moça cantora da Eritreia, cantora cristã, que foi jogada num contêiner de metal porque estava louvando a Jesus. Eu já falei sobre isso aqui em episódios reavivantes, já falei sobre a Ellen Berrani. Se você pesquisar, você vai encontrar. A Ellen Berrani que foi jogada no contêiner e sofreu tanto por mais de dois anos num contêiner de metal presa no deserto, gente. Eles quebraram as pernas da Ellen Berrani. Eu fiz um propósito de orar por ela e guerrear pela Ellen Berrani. E Deus levantou um homem da Dinamarca que foi lá na Eritreia e roubou a Ellen Berrani depois que eles a levaram para um hospital. Finalmente, quando as pernas dela já estavam tortas, a levaram para um hospital. E um homem corajoso, cheio de Deus, que se levantou e disse eu vou lá nesse hospital na Eritreia e eu vou roubar a Ellen Berrani e eu vou trazê-la para Dinamarca. E foi isso mesmo que aconteceu. E quando aconteceu isto, eu tive a oportunidade e a felicidade de entrevistá-la. Ela mostrou-me as suas pernas. Que Jesus fez uma obra. Jesus fez uma obra. Mas a perseguição na Eritreia, gente, é terrível. O governo da Eritreia está sendo instado a conceder plena liberdade religiosa após 20 anos de perseguição. Que viu igrejas fechadas e cristãos presos, forçados a fugir. Neste mês agora, agora mesmo, quando estou aqui fazendo esse episódio, Neste mês, faz 20 anos que a Eritreia baniu todas as igrejas, exceto o islamismo e algumas igrejas que eles consideram amigas do Estado. Imagine só que igrejas são essas, amigas do Estado. A repressão de maio de 2002 resultou no fechamento forçado da maioria das igrejas na Eritreia, com até mesmo igrejas registradas, sujeitas a um rígido controle estatal. Por isso, a Elie Berhane foi presa, por isso, outros são presos, porque querem pregar, querem cantar, louvores. desde então, os cristãos que cultuam em igrejas, cristãs, que eles consideram proibidas, e principalmente as evangélicas e pentecostais, são considerados inimigos do Estado. Veja só, é uma guerra ou não é? É uma grande, terrível guerra. A repressão de maio de 2002 deu início a algo horrível com relação aos cristãos na Eritreia. O doutor Hamelash, um cristão eritreio e parceiro de uma agência internacional, cristã de notícias, disse assim, a Eritreia é como uma prisão gigante. O país está cheio de prisões, é como a Coreia do Norte. Eu estive lá, tão pertinho, como disse a vocês, e recebi vários que conseguiram atravessar a fronteira da Eritreia com a Etiópia e foram lá onde nós estávamos. Um irmão esteve sete anos preso e fazia alguns dias que ele tinha saído da prisão e o medo ainda era muito grande e a gente via a preocupação, o medo nele. Eu não pude tirar fotos, ou me entrevistá-lo, porque seria uma incoerência. Então, eu não tirei fotos, não me entrevistei, mas conversei com ele e anotei. Vocês sabem que eu gosto muito de anotar. E eu anotei as palavras que ele falou. Ele disse, sete anos de confinamento, sete anos preso, vários destes anos preso em uma prisão subterrânea, em um buraco na terra. É verdade. As autoridades na Eritreia fazem prisões subterrâneas porque não tem dinheiro para construir prédios. Então, eles cavam grandes buracos embaixo da terra e lá colocam esses presos, nossos irmãos e irmãs. Utilizam também contêineres de metal espalhados pelo deserto. Oh, meu Deus, que coisa. São centenas e centenas de cristãos atrás das grades na Eritreia. Muitos deles, acreditam-se, serem pentecostais ou evangélicos. A instituição de caridade que apoia cristãos perseguidos em todo o mundo disse que, em muitos casos, os cristãos são presos indefinidamente, mantidos sem acusações. Simplesmente porque cantam meninos a Jesus, simplesmente porque estavam se reunindo para orar em algum local, eles são presos e mantidos em locais secretos sem uma acusação formal e, claro, sem um julgamento. isso é uma guerra ou não é? Já houve casos de adolescentes porque lá adolescentes vão para o exército, servir o exército. Adolescentes, filhos de cristãos que levaram um novo testamento na sua bagagem quando chegaram no exército, foram revistados e foram jogados em prisões subterrâneas porque estavam com um novo testamento na sua bagagem, foram presos. É verdade. Alguns sofreram torturas brutais, incluindo serem amarrados e pendurados em árvores com uma forma de enforcamento apelidada de Enforcamento Jesus Cristo, porque a pessoa amarrada na árvore fica parecida com um crucifixo. então eles chamam isso de Enforcamento Jesus Cristo para os cristãos eritreus. É chocante, não é? Claro que é chocante. É triste, não é? É triste. vamos entrar em guerra junto com nossos irmãos enitreus ou não vamos, hein? Vamos, né? Vamos. Você já pensou? irmãos pendurados enforcados em árvores com as mãos amarradas para ficarem parecendo um crucifixo. Outros mantidos em condições horríveis dentro de containers como falei para vocês aqui o caso da Ellen Berhane. Esta foi a experiência da nossa irmã Ellen. Ela descreveu autoridades oferecendo liberdade em troca de negar a Jesus Cristo. Uma outra irmã diz fomos mantidos em celas subterrâneas às vezes os guardas nos colocavam em um contêiner de metal para nos torturar. Isso ficava muito quente durante o dia e a noite ficava muito frio e não havia tratamento médico. Os guardas se ofereceram para nos deixar ir mas apenas se renunciássemos a nossa fé em Jesus mas dissemos não. uma noite fomos levados para o mato diz essa irmã e eu sabia que seríamos espancados eles iriam infligir tanta dor em nós quanto pudessem os guardas aceitaram isso para nos bater eu nunca vou esquecer os gritos da minha irmã que estava ali também e eu nunca mais vi a minha irmã um outro irmão eu não posso falar o nome dele aqui não posso é incoerente né um outro irmão cujo nome também temos que cuidar muito e não divulgar diz que ainda sente dores nas costas por ter as pernas dobradas atrás das costas e amarradas aos pulsos fui preso por causa da minha fé cristã toda noite eu tinha que dormir no chão com meus braços e pés amarrados firmemente eles o chamavam de número oito porque ficavam parecendo um número oito amarrados desta forma por quê? por amarem a Jesus na Eritreia na Eritreia lá em cima no norte da Etiópia lá pertinho do mar vermelho hoje e agora 20 anos de perseguição intensa o estado repressivo viu cerca de meio milhão de pessoas fugirem do país segundo a ONU mas as duras condições não conseguiram reprimir o cristianismo o cristianismo continuou a crescer na Eritreia disse esse irmão Armelach os cristãos são o grupo mais perseguido mais perseguido é porque eles eles não param de se reunir eles não param de adorar em meio à perseguição eles não param de orar em meio à perseguição eles estão além do controle do governo veja que palavra esta os nossos irmãos e irmãs na Eritreia estão além do controle do governo eles continuam a crescer a igreja continua a crescer mesmo em meio a essa perseguição tão intensa o doutor Armelach disse que a perseguição estava sendo impulsionada por um desejo de controle controle total do povo daqueles que servem a Jesus cada vila tem uma igreja ele disse e o governo não quer isto a igreja se torna o centro da comunidade olha o que ele diz a igreja se torna o centro da comunidade remova a igreja de lá e a comunidade fica sem líderes inclusive e o governo não quer não quer líderes cristãos é não quer os eritreus acreditam que se matarem os sacerdotes os pastores os líderes podem facilmente manipular as pessoas então onde quer que eles vão se eles virem um pastor ou um padre eles vão matar eles vão exterminar e eu estive lá meus queridos não dentro do território da eritreia mas eu estive pertinho não posso nem dizer exatamente onde estive mas eu falei com queridas e queridos da eritreia eu chorei com eles me emocionei com eles esta é a verdade eu me emocionei com eles a liberdade de fé a pedrangular de todas as liberdades humanas disse esse irmão ouça a liberdade de fé é a pedrangular de todas as liberdades humanas nós precisamos entrar em guerra com relação a nossos irmãos e irmãs que sofrem que estes opressores possam conhecer a verdade maravilhosa de Jesus e possam se arrepender de perseguirem porque isso já aconteceu antes vocês me entendem isso já aconteceu antes opressores serem libertos mas aconteceu Edson Bruno você esqueceu de Saulo Saulo era um opressor Saulo era um perseguidor mas marcou um encontro com Jesus no caminho de Damasco que Jesus fale como autoridades da Eritreia agora neste mês veja só neste mês maio e agora junho enfim é isso mesmo não me importa o tempo não me importa vinte anos o que importa é que nós precisamos guerrear guerrear isso aqui me impacta muito muito eu jamais vou esquecer o que aquele irmão que havia ficado sete anos nessas prisões da Eritreia que eu pude abraçá-lo e chorar no ombro dele eu derramei lágrimas no ombro daquele irmão e ele diz eu aprendi tanto nesses sete anos tanto por favor ele disse para mim fale para o Brasil orar por nós porque ele havia ido lá na Etiópia mas ele voltou para a Eritreia ele disse o meu chamado é a Eritreia o meu sonho é ter uma Eritreia livre para adorar a Jesus livre para servir a Deus e eu lhe pergunto nós aqui nesse país temos tanta liberdade será que aproveitamos essa liberdade como poderíamos ou será que nos envergonhamos ou será que perdemos tanto tempo não é verdade vamos orar Senhor nós estamos diante de Ti hoje e acreditamos Senhor que pelo poder do Teu nome Jesus Cristo me dirijo a Ti Jesus agora pelo poder do Teu nome Jesus sim acreditamos que possa haver uma mudança na Eritreia agora Senhor queridas e queridos estão em guerra na Eritreia em guerra contra essa opressão contra essa perseguição Senhor Jesus põe a Tua mão agora mesmo transformando corações de líderes na Eritreia que possam fazer reuniões que possam dizer é tempo de a gente parar com esta perseguição é tempo de a gente mudar o coração é tempo de a gente dar liberdade para as igrejas nas vilas poderem ajudar a transformar o país poderem ser uma bênção do país é tempo de a gente mudar que eles possam dizer isso entender isso e viver isso Senhor nós estamos guerreando com nossos irmãos da Eritreia ah Senhor aqueles que estão em prisões subterrâneas agora porque foram encontrados com o novo testamento Senhor eles possam ter força para permanecerem firmes em Ti assim como a Ellen Berrani permaneceu firme em Ti mesmo com as pernas quebradas lá dentro do contêiner de metal sem receber o socorro mas ela permaneceu firme em Ti eu testemunhei essa verdade Senhor que possam permanecer firmes que pelo poder do Teu Espírito Santo ó doce Senhor eles possam ser fortalecidos que haja mudança na Eritreia estamos em guerra Senhor destruindo destruindo planos do diabo para oprimir cada vez mais a Eritreia destruímos planos do inimigo nós rasgamos planos de Satanás pela fé agora orando em nome de Jesus o Teu Filho ó Deus Todo-Poderoso nós estamos em guerra por nossos queridos na Eritreia Pai nós oramos com fé em nome de Jesus Amém É guerra espiritual minha gente e se eu não abordar esse tipo de assunto aqui eu estarei sendo negligente então se você talvez esteja numa expectativa né ou o pastor Edson Bruno vai me ensinar detalhes aí para que eu possa ser um grande vencedor e tal claro a nossa série é para isso mesmo porém nós vamos guerrear também nós vamos guerrear aqui vocês estão entendendo e vão surgir muitas coisas para a gente guerrear aqui eu vou terminar e quero alertar o seguinte ó nós vamos ter histórias aqui histórias reais dentro aqui ó da série guerra espiritual porque mostrarão estratégias de força espiritual para se vencer então Deus abençoe você e eu volto amanhã oi 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto